e vamos lá vamos gravar mais um aqui saudações amigos plástico modelistas bem-vindos a mais um vídeo do blog chiquito para quem não me conhece eu sou o bruno chiquito aqui do canal do blog do chiquito no youtube e hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal aqui para vocês a gente vai criar uma ferramentinha nova quem acompanha o canal quem assiste as lives deve conhecer essa minha lixinha que eu faço com uma escova de dente ela tá ruim ela tá velha e a gente vai fazer uma nova chegou uma escova de dente para fazer vamos tentar fazer uma nova só que eu vou fazer uma versão 2.0 dessa lixa tá bom mas antes de começar deixa seu like se inscreve no canal aí compartilha com os amigos seu like ajuda o canal de chiquitão aqui a ganhar mais seguidores você pode ser um padrinho do blog chiquito ou virar um membro clicando aqui no botãozinho aqui embaixo combinado então vamos lá solta a vinheta este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do chiquito seja você também um padrinho do blog e colabore com a manutenção do chiquito e colabore com a manutenção do canal padrinhos recebem muitas vantagens como acesso ao grupo exclusivo do whatsapp workshops e aulas fechadas e exclusivas materiais de apoio conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão acesso ao grupo de montagem do blog e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos acesse o site apoia.se barra blog do chiquito e escolha uma campanha temos campanhas a partir de 5 reais o link está na descrição então essa daqui é a minha velha lixinha feita de escova de dente essa já é a minha segunda lixa dessa a primeira eu tive uma oficial da gulze da mister tools vamos pôr na tela aqui da mister tools eu tinha uma época que o dólar era barato a gente compra essas bug de ganga à vontade acho que ela chamava mister polish né algo desse tipo eu tenho até as lixas dela até hoje sobre excelente e ela vinha escrito bem grande assim né é esse produto não é uma escova de dente e quando eu olhei aquilo no rótulo eu falei agora tenho certeza que isso daqui é uma escova de dente usei bastante ela estragou fiz uma nova era essa daqui só que essa daqui ficou velha ela tá com o botão quebrado ela não funciona mais essa daqui tá na hora de ser aposentado então eu vou fazer uma substituta para ela mas eu vou tentar fazer um substituto 2.0 para ela como assim a essa lista a gente faz a tirando as cerdas e colocando um pedaço de lixo aqui com uma fita dupla face essa famosa fita escote dupla face ou similar eu estou usando a similar mas eu não estou usando mais a fita escote mesmo mas um tempo atrás eu comprei uma ferramenta para dremel muito bacana que são lixas presas com velcro eu tenho usado essas lixas aqui na minha dremel estilo elas são presas com velcro E eu fiquei curioso, será que a gente consegue fazer isso aqui com velcro? Então vamos lá, vamos tentar, estou aqui com a substituta, eu abri para ver se estava certo, eu comprei essa escova de dente na nossa grande loja de plástico e modelismo, a maior loja de plástico e modelismo do Brasil hoje, Aliexpress. Deixa eu ver o valor dela aqui, quanto que eu paguei, ela me custou com frete R$ 58,00. Porra, tudo isso? Estou vendo aqui na tela, R$ 58,00 com frete e ela chegou em nove dias, nove dias. Não abri ela ainda, vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, tem uma escovona e temos algumas cabeças sobressalentes, né? Então a gente pode fazer lixas do jeito tradicional e a gente pode fazer também, experimentar o jeito novo. Ela é bonitona, né? Ela parece ser mais robusta, tem um botãozinho bom de toque, né? Gostei, gostei. Vamos ver se ela está funcionando. Será que eu carreguei essa pilha? Não. Ela funciona, né? Particularmente eu recomendo que você use essas escovas de dente orbitais, né? Essas que vibram, né? Elas dão uma pequena voltinha para um lado e para o outro. Elas não são completamente circulares. Como escova de dente, ela parece ótima. Acho que um dia eu vou comprar uma para mim, para usar como escova de dente. Alô! Vem com o manualzinho, né? Essa daqui, veio caprichada dessa marca aqui. Tem isso aqui no Brasil também, tá? Se de repente você não quiser esperar os dias aí. Mercado Livre tem alguns modelos. Eu achei os do Mercado Livre meio caro, né? Não quis usar essas de marca boa, Oral-B, essas coisas aí. Achei que não valia a pena. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar aqui o cabeçote. Tem gente colocando a fita em cima das cerdas, né? Mas eu vou fazer melhor. Eu vou fazer como eu faço sempre. Eu vou cortar essa cerdas fora. Ainda ganhamos aqui um monte de... Anteninha anti-estática para kit 1-72. Vou até deixar de lado aqui, ó. Vou guardar isso aqui. Vou pegar ali uma folha de lixa. Peguei uma lixa 320. 320. Uma gramatura boa, né? Aqui, ó. L420. Gramatura 320. Uma gramatura bem forte essa. Isso eu vou fazer de forma bem simplificada. Vou pegar um pedacinho de fita aqui. Eu já tinha até um cortado aqui. Põe um pedacinho de fita aqui. Aí a gente apara os excessos dela. Quanto mais redondinho você conseguir deixar só a sua lixa, mais bonitinha ela fica. Agora eu vou pegar um pedaço da lixa aqui. Puxo a cobertura aqui da fita. Coloco a lixa ali. E venho cortando de novo aqui para dar o acabamento. A lixa, se você tiver, se você quiser fazê-la bem certinha, você consegue fazê-la, por exemplo, naqueles cortadores circulares, né? Aqueles compassos, ou aqueles mais redondinhos, que parecem um disquinho, né? O problema é que essa fita dupla face é difícil de fazer isso. Mas está lá, né? Estou dando uma arredondada aqui, olha, na lixa. Ela fica bem redondinha, bonitinha. Vamos pôr lá. Agora vamos ver se funciona, né? Peguei uma peça aleatória aqui, né? Tem uma rebarba nela. Vamos ver se a gente funciona. Eu peguei lixa d'água, tá? Então é interessante molhar a lixinha também. Vamos ver se ela funciona. Eu acho que minha pilha está fraca. Essa pilha não carregou. Vou lá trocar de pilha. Troquei de pilha, né? Vamos ver se... Agora sim. Agora está... Show de bola. Olha aqui, olha. Aqui no meu... Fiat 147, vamos ver. Ah, show de bola. Olha que legal. Show. Então esse jeito antigo de fazer, né? Esse jeito que eu já fazia antigamente, funcionou. Já sabia, mas queria funcionar. Quero testar do jeito 2.0. Para isso, eu comprei velcro. Não foi muito barato esse velcro aqui, mas na loja que eu fui. Era a melhor opção que tinha, né? E me pareceu o mais viável. Porque ele me pareceu ser um pouco levemente rígido, né? Então ele vem aqui. O macho e a fêmea, tá? Paguei 14 reais nesses dois velcro. Paguei bem caro, mas também não procurei. Se você procurar velcro, você vai achar bem mais barato. 25 de março, né? Esses lugares aí de comércio popular. Mas eu gostei desse aqui, eu quis testar. Então vamos pegar aqui mais uma cabeça. Vamos lá tirar os cabelinhos. Estileta bem afiado aqui. Corta tudo. Corta o dedo do chiquito. Corta tudo. E o estoque de grama azul para dioramas vai crescendo. Corta a cerda de uma escova é uma coisa que parece tão fácil no nosso planejamento mental. Mas a gente pensa assim, é só chegar e cortar. Mas é a hora que você precisa tirar aqui rente o barato. Três dias depois. Pronto. São mais rente que eu conseguir acertar. Agora eu vou colar o velcro. Hehehe, boy. Eu vou seguir isso aqui como referencial que deixou na ferramenta a parte dura do velcro e na lixa as partes moles, né? Como essa ferramenta funcionou direitinho, eu vou seguir esse conceito. Então eu vou cortar aqui a parte dura. Para fugir desses acabamentos aqui de cima e de baixo. Aí eu vou colar aqui, vamos ver se a cola é boa. A cola parece ser bem boa. Bem boa mesmo. Agora eu vou dar o acabamento aqui. A cola é tão boa que é até difícil de cortar. Mas tá aqui. Consegui colocar o velcro. Agora vamos pegar mais um pedaço da lixa. Onde eu fiz minha lixa. Vamos pegar mais um pedaço. o equipamento nela aqui ela o outro lado também é difícil de cortar por causa da cola tá aqui com velcro vamos ver se funciona eu vou tirar aqui a outra que eu fiz colocar a com velcro e temos uma lixa mas não entendi Chiquito porque que você quis fazer com velcro tá de tempos em tempos a gente precisa trocar isso daqui tá eu posso ver de trocar inclusive com as lixas que veio ali no kitzinho da Dremel né e opa vamos ver se essa invenção deu certo tá funcionando bem mas a intenção era a gente mesmo né poder trocar essas lixas de tempo de tempo você tem que trocar e a gente pode fazer com outras folhas de lixo então peguei ali no armário do sistema 1200 esse sistema inclusive eu recomendo ele mais para você fazer pequenos trabalhos eu de repente polimento do que você querer fazer grandes funilarias se você precisa lixar muitas coisas aí eu acho que talvez você precise dos daquele sistema da Dremel mesmo aquele outro lá agora vamos cortar ela e talvez dê para fazer duas lixas com uma seção de velcro eu acho que o velcro mais importante era o velcro de baixo né o de cima a gente pode tentar procurar velcro inferiores caras né tudo bem eu comprei no lugar errado mas já tava lá mesmo eu comprei então tá lá pontinha funcionando vamos ver se eu consigo dar polimento em alguma coisa vamos olhar um pouquinho funcionando muito bem e o lance do velcro é que eu não preciso preparar diferentes cabeçotas só preciso trocar lixo troca lixo maneiro gostei aqui da minha lixa elétrica versão 2.0 ainda de brinde ainda consigo usar aqui as cabeças ó da ferramenta da ferramenta da ferramenta que eu comprei para Adriano e e esse aqui veio de bônus esse aqui eu não esperava então está aí pessoal a lixa com cova de dente vocês já estavam me pedindo um tempão o vídeo né para fazer isso daqui esse aqui podemos aposentar deixar o bicho pronto o maluco é brabo está aposentada oficialmente esta daqui é a nova lixa elétrica do blog do chiquito curtiu não espero que vocês tenham gostado deste mais um vídeo feito com todo carinho para vocês se gostou deixa o like tem esquecido de pedir o like no vídeo deixa o like aí ajuda o chiquitão isso ajuda bastante a gente com o seu like aí e se possível torna-se um padrinho do blog do chiquito sobe a letrinha aqui do blog do chiquito isso padrinhos do blog do chiquito vem ajudar aqui o canal a manter as portas abertas funcionando com novos vídeos novos conteúdos tá padrinho tá recebendo o terceiro vídeo dessa semana aqui tá olha aí ó olha como a gente valoriza a grana de vocês mais ou menos você vai participar de workshops aqui do blog do chiquito tem grupo fechado do whatsapp tem o gmbc todas as segundas e sexta-feira galera montando kit juntos tem desconto para padrinho tem muita coisa legal e agora você pode ser padrinho do blog do chiquito também clicando aqui ó no seja membro você ajuda o blog do chiquito a manter a luz acesa a internet paga e a câmera ligada para vocês combinado vou ficando por aqui mais um vídeozinho bacana do blog do chiquito fiquem bem fiquem em paz montem seus kits e suas ferramentas a gente volta no próximo vídeo do blog do chiquito beijo YouTube fui eu o 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 Legenda por Sônia Ruberti